Um menino de 7 anos morreu em um acidente de trânsito na rodovia Olímpio Ferreira da Silva, em Pirapózinho. De acordo com a polícia rodoviária, dois carros que seguiam em sentidos contrários bateram de frente. Bom, os motoristas aí dos dois veículos, pessoal, eles têm 26 e 38 anos, melhor dizendo. Eles ficaram gravemente feridos. Uma mulher de 37 anos que era passageira também ficou gravemente ferida. Uma outra adolescente de 13 anos estava no carro, mas teve lesões leves. As vítimas foram socorridas para o Hospital de Pirapózinho e também para o Hospital Regional de Prudente. As causas da batida serão apuradas pela Polícia Civil.